Ser professor universitário é o sonho de muitos profissionais e a primeira etapa de qualificação é a pós-graduação em docência. Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em docência universitária. E para falar sobre o assunto, eu convido o professor Antônio Evaldo, que é coordenador do curso. Professor, até quando as inscrições estão abertas? Durante esse período agora, da primeira quinzena do mês de maio. A previsão do início do curso é na última semana de maio. Professor, quem que pode participar desse curso? O público-alvo do curso são os professores que já estão na ativa, que tem uma formação na área do bacharelado, que o MEC existe, que faça hoje um curso na área de educação e a especialização em docência é o mais recomendado, porque é um curso que faz com que as pessoas se tornem a serem professores. É um curso que trabalha em cima das metodologias, do processo da avaliação, da relação professor-aluno. Então, atualmente é um dos cursos de especialização mais procurado e a Católica é pioneira nesse curso. Ela é a primeira da região centro-oeste que criou esse curso e nós estamos na 22ª edição do curso. Qual que é o objetivo final desse curso? É formar professores para o ensino de terceiro grau. Então, os colegas que estão na medicina, no direito, na engenharia, eles têm o conhecimento específico, mas falta a metodologia e a relação de envolvimento com os alunos. Então, o curso dá esse instrumental para os colegas que estão trabalhando na docência ou aqueles que queiram trabalhar na docência do ensino superior. Muito obrigada, professor. E para mais informações é só acessar o site da PUC Goiás.